Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma entrevista, hoje com a Débora Rocha, que vai falar sobre apometria cósmica. Antes, uma mensagem para você. Entre o bom e o ótimo, procure sempre começar com o bom. É melhor começar do que ficar protelando as coisas, porque o bom, depois, acaba se tornando com a experiência no ótimo. É uma dica aí para você, que eu uso sempre, aliás. Débora, seja bem-vinda! A Débora trabalha aqui na Consciência Cósmica já há quantos anos, Débora? Desde 2017. É, já tem um tempinho, né? 2017. Tempo passa, tempo urge. E ela faz aqui atendimento de apometria, ela é a professora de apometria cósmica aqui no espaço, Consciência Cósmica. E hoje ela vai estar, porque as pessoas se perguntam, o que é apometria? Eu só fui descobrir o que era apometria quando eu fiz o curso, gente, de fato, porque nada como a experiência. Mas a gente vai passar um pouco da teoria para vocês. Então, Débora Rocha, por favor, explique para nós o que é apometria cósmica, como é que é isso? Olá, pessoal! Prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa ferramenta de cura. É uma ferramenta de cura da alma. Apometria cósmica é uma terapia espiritual que trata dos nossos sete corpos sutis, equilibrando, ajustando. E é uma ferramenta que possibilita você acessar vários níveis de consciência. Harmonizando, equilibrando e ajustando e fazendo com que você tenha um profundo conhecimento do seu eu, de quem é você. Agora, o pessoal deve estar se perguntando, como assim sete corpos? Eu tenho mais de um, né? Temos, sim. Explica pra nós. A gente trabalha na apometria, nós trabalhamos os sete corpos sutis. De que maneira? É feito um desdobramento dos sete corpos através dos pulsos magnéticos. Pulsos mento-magnéticos. É comando mental, comando mento-astral, baseado em física quântica, certo? Então, assim, quando você dá o comando pra desdobrar os corpos sutis, que nada mais é uma faculdade que nós temos naturalmente. Quando nós dormimos, nós entramos em desdobramento natural. É quando a gente faz, nós fazemos a viagem astral. É o mesmo, essa faculdade, esse, essa, como que eu vou explicar pra ficar mais simples. É uma condição natural do ser humano que a gente utiliza na apometria pra facilitar o acesso daquilo que está oculto. Aquilo que a gente precisa localizar. Localizar onde está o trauma, onde está a dor, onde está o desequilíbrio. Então, a gente faz o desdobramento dos corpos sutis pra ficar mais maleável o acesso. Sim, às vezes, assim, a causa tá lá no campo, no corpo emocional da pessoa. Com certeza. A apometria, ela trata o corpo astral, o mental inferior e o mental superior. É ali onde a apometria trabalha. Agora, Débora, qual que, a gente sabe que você dá um curso aqui na consciência da apometria cósmica, mas qual que é a origem da apometria, da palavra apometria? A apometria, ela foi, esse nome, né, quem denominou o nome apometria foi o doutor Lacerda. Mais ou menos, em meados dos anos 60, ele tomou conhecimento dessa ferramenta e ele utilizou a faculdade mediúnica da esposa dele, dona Yolanda, pra fazer os testes, né, pra ver até onde essa ferramenta podia chegar. Então, ele começou a utilizar a faculdade mediúnica dela, a experiência que ela tinha. Ela era uma médium atuante, cardecista. Então, ele começou a tratar e ver o que que era possível fazer com essa ferramenta. De início, a apometria, o nome que se dava era de hipnometria. E aí, ele não concordou com isso, porque ele disse que a apometria não tem nada a ver com hipnose, porque a condição do indivíduo que está sendo tratado, ele está de forma consciente, certo? Então, ele designou apometria. Apo, que vem do grego, que quer dizer além de, fora de, que está além do nosso alcance, aquilo que o nosso olho não pode ver. E metro, que vem de medida, de peso, de molécula, de átomo, de matemática. Então, por isso, apometria quântica. Ou cósmica, que é uma lei cósmica. Na verdade, a apometria, a origem da apometria, ela vem lá nos tempos da Atlântida, quando viveu o sacerdote Hanatis. Então, é a oriunda da Umbandã. É próximo da estrela de Sirius, do grande sol central, o sol maior. Então, é de lá que vem a origem da apometria. Esse conhecimento se perdeu por mau uso. E aí, nos anos mais ou menos, se eu não me falho a memória, 1860, mais ou menos, Kardec começou a utilizar essa ferramenta. Só que, no Kardecismo, eles usam como desdobramento, mesmo a nomenclatura é desdobramento. E aí, a partir dos anos 60, em 1965, para ser mais exata, o doutor Laceda, ele experimentou e regulamentou as 13 leis da apometria. Então, tudo que se fala de apometria é com base naquilo que o doutor Laceda deixou. Então, hoje, vários autores falam de apometria, mas tudo com base no que é lei. Lei, lei é para ser usada, a gente tem, né? Hoje, nós utilizamos muitas outras ferramentas, né? De acordo com aquilo que a gente vai recebendo do universo, de acordo com a necessidade do planeta, da egrégora que se apresenta, a gente recebe outras ferramentas, mas tudo dentro da lei. A gente não foge daquilo que foi deixado. É como aqui, né? No espaço com a ciência cósmica, né? Que tem a apometria cósmica, também tem a egrégora desse local. Aliás, nós estamos num salão aqui gravando, a gente fez aqui um estúdio, que é o salão, né? Que tem a apometria todas as semanas aqui presencial, né? Às terças e sábados por hora, né? Por enquanto, pode ser que mude, mas aí você se informa, né? Então, por exemplo, aqui na consciência cósmica tem uma egrégora própria do local, né? Isso mesmo. Esse espaço já tem esse salão aqui há 20 anos, né? Isso mesmo. Quando você trabalha com apometria, existe um ancoramento das energias. Essa energia, ela é ancorada e ela é o que dá o suporte para o nosso trabalho. É a partir dos comandos, a partir do acesso a essas, o que está disponível na espiritualidade, que a gente consegue fazer o tratamento de apometria. Então, é universal, é uma medicina universal de cura da alma. E nós utilizamos tudo o que está disponível no astral de energia. Aqui, por exemplo, na consciência, você sente um pouco a energia dos extraterrestres? Eu estou brincando, gente, porque o professor Lárcio Fonseca, vocês já conhecem ele, ele é bem conhecido no YouTube, se não procurem, né? Lárcio Fonseca é um maravilhoso, um amigo. Ele ministra cursos aqui no espaço, desde que o espaço começou, ele foi o primeiro palestrante, há mais de 20 anos atrás. Ele fala muito de ufologia, então, quando ele chega, né? A gente brinca, né? Porque assim, chegaram, a espaçonave chegou, né? Os ETs chegou, ele trabalha com isso. Vocês sentem isso durante o trabalho? Com certeza. Não só isso, nós também. Com certeza, principalmente isso. Porque nós somos seres estelares, vivendo essa encarnação com humanos no planeta Terra, certo? Mas nós sentimos essa energia com eles que nós atuamos, né? Quando a gente, principalmente quando a gente vai, quando precisa fazer uma extração de aparelhos, que a gente denomina de chips, de, né? Chips, artefatos, para fazer a retirada, a gente ancora a energia dos estelares. Os estelares são bonitos. É, e eles que também atuam muito no tratamento de cura. Quando precisa, quando a gente ancora a energia de cura, quando a gente acessa a egrégora que está a serviço da espiritualidade ali no sentido de cirurgia astral, cirurgia espiritual, nós ancoramos a energia aqui, por exemplo, eu vou citar aqui como exemplo, nós ancoramos a energia do Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe e a energia dos estelares. Então, a gente ancora essa energia para fazer as cirurgias e fazer as retiradas dos artefatos. É, pessoal, essas cirurgias espirituais, né? Ajudam, auxiliam os tratamentos, por favor, procure sempre o médico, tá? Gente, sempre o médico, por favor. Somos super a favor da ciência também. E como é que funciona o atendimento de apometria, assim, para explicar para quem nunca participou? Então, é muito simples. O atendimento de apometria, a primeira coisa que é feita é a gente localizar o que é que está causando o desequilíbrio emocional no indivíduo, né? Então, a primeira coisa, a gente faz uma rápida anamnese, conversa com o consulente, verifica o que está acontecendo, em que ponto que ele gostaria de ser tratado, ele dá um norte para a gente, dá um direcionamento e a partir dessa informação, a gente faz o acesso. Aí a gente faz o desdobramento dos sete corpos, faz toda a limpeza energética do corpo físico e do corpo etérico, desbloqueio de todos os chakras e aí a gente abre faixa de níveis e subníveis para fazer o acesso e o tratamento dos níveis de consciência do indivíduo. E uma pergunta que as pessoas fazem, é tipo assim, quantas vezes eu tenho que passar um atendimento? Olha, normalmente, é assim, normalmente é feito em três atendimentos, certo? Depende do problema da pessoa, da causa, certo? Mas normalmente três atendimentos, que é assim, o primeiro atendimento, às vezes não dá para a gente fazer, por exemplo, um tratamento de cura, por exemplo, cura, por exemplo, se tem uma doença no físico, certo? Então, primeiro você tem que limpar todo o corpo energético, equilibrar todo o condomínio do assistido, para depois fazer o tratamento necessário. E outra coisa, a gente precisa também dar consciência para a pessoa que ele precisa mudar o padrão vibratório, mudar a frequência para que o procedimento seja satisfatório. paralelo ao tratamento médico. Isso. Porque tem gente que é teimoso, não, não preciso, gente, tem que ir no médico. Sim, porque a ciência é inspirada por Deus também. É, na verdade, na verdade, a cometria, ela trata o emocional da pessoa. O físico, o doutor. É, agora o tratamento com o médico, se é uma doença já física, mas ele é necessário no acompanhamento médico. A cometria, ela trata de estúrbios espirituais. O que é isso? Toda tristeza, toda angústia, ansiedade, medo, pânico. para a gente entender para quem está começando agora, porque toda doença, ela, claro, uma coisa é um acidente, uma coisa assim, mas as doenças que se somatizam, normalmente ela começa nesses outros corpos que a Débora falou, em repente a pessoa, né, tem um ressentimento muito grande, ela não digere algo, e aquilo vai ficando no campo áurico dela, e começa a ir para... Para o corpo físico. Órgãos, aí desequilibra o chacra, depois a glândula, depois o órgão, e aí pega o fígado, o físico, né, às vezes o fígado, o raiva, né, enfim, então é essa sequência. Então, quando a pessoa chega com distúrbio, mais emocional, a ideia é alinhar os chacras dela, alinhar os corpos, para trazer mais um equilíbrio, para que ela possa ter naturalmente mais saúde. E retirar, né, tudo que está bloqueando o caminho, tirar os véus, né, desbloquear o laríngeo, retirar tudo que está plasmado, os sapos que a gente engole no dia a dia, que vai bloqueando, né. Então, assim, é isso que a pometria faz. A pometria, ela trata com muita rapidez todos esses sintomas, né. Pânico, medo, medo que você não sabe do que, da onde vem esse medo, insegurança, relacionamento, depressão. É muito comum hoje, né. Sim. E, Debra, quem pode, quem pode, assim, se tratar? Qualquer pessoa. Tá. Qualquer pessoa. Criança. Criança também. Com os pais. 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 Qualquer pessoa que se permita, pode ser tratada por apometria. salvo se uma pessoa, por exemplo, não pode responder, não pode responder por ele, ele... um exemplo, uma pessoa que tá em coma, ou uma pessoa, por exemplo, que tem um quadro de esquizofrenia, ou uma pessoa que tá em processo, por exemplo, de... vícios, né. Não pode responder, ele não tem discernimento, não tem o livre-arbítrio de decidir. Então, um parente próximo pode autorizar o atendimento. Aí, neste caso, a gente pede permissão pros senhores do karma pra poder tratar. A gente não pode fazer sem autorização. É, porque às vezes, aquilo que a pessoa tem que passar, ela tem que passar. Sim. Nem sempre, mas às vezes sim. Isso. E, assim, então, o tratamento de apometria é indicado, né, você já disse, né, pra depressão, pra problemas emocionais, físicos também. Sim. E às vezes, isso é pra financeiros. Desbloqueios financeiros. É, às vezes, a gente tem no nosso, no nosso, é, nível, um nível de consciência, a gente traz muita, é, coisa do passado. Tudo isso fica registrado. É. No nosso, na, no, na, no... Mas você já explica o que são níveis de consciência, né. Níveis de consciência, é, tudo que ficou gravado, é todas as nossas vivências, todas as nossas vidas, todas as nossas encarnações, tudo que nós passamos, de bom, de ruim, fica registrado no nosso corpo body, certo? Quando você entra em ressonância com alguma coisa do passado, e isso interfere na sua vida presente, a apometria trata, certo? então você traz esse nível de consciência, você dá consciência pra esse nível, é, de uma forma, dizendo que aquilo foi há muito tempo atrás, que você não precisa mais repetir o padrão, você cuida desse nível de consciência, como se você estivesse tratando de você, corpo presente, nessa vida presente, nessa vida presente, da mesma forma que você trata o espírito encarnado, você trata os níveis de consciência, que nada mais é do que uma parte sua, né, nós temos várias gavetinhas, certo? com tudo guardadinho, então, se você... São os registros acásticos? Isso, são os registros acásticos, aí se você entrou em ressonância com alguma coisa sua do passado, e isso passa a interferir na sua vida presente, aí isso precisa ser tratado. Um exemplo, de repente eu fui um franciscano, né, trabalhei na ordem de São Francisco, e fiz voto de pobreza, né, que riqueza não é pra mim, aí você desencarna, não sabe porque não é o exemplo, claro. Isso, aí você traz essa coisa de escassez pra sua vida. Você fez um voto, você fez uma promessa. Isso, aí o que tem que fazer? Tem que dar consciência que isso faz parte do passado, você tem que refazer esse contrato, cortar a ligação e apagar as memórias. Interessante, né? É, isso mesmo. Um outro exemplo, se você está assistindo um filme, e naquele filme teve um desencarne, um enforcamento, se aquilo te causou emoção, você sentiu aquela emoção forte, e você em alguma vida morreu, alguma vida passada você morreu enforcado, você vai entrar em ressonância com aquilo. Aí, você passa a sentir medo, pânico, fobia, você começa a ficar, por exemplo, com falta de ar, que você não sabe de onde que vem. Por quê? Porque você... Pode ter aflorado uma lembrança do passado. Uma lembrança do passado. Inconsciente. Por exemplo, outro exemplo, todas as pessoas que nascem com uma doença, por exemplo, asma, bronquite, quando você acessam os níveis de consciência, ele morreu enforcado, ele morreu asfixiado, ele foi mumificado. É, no Egito tinha essas coisas. É, exatamente. E o que são subníveis? Subníveis é tudo aquilo que a gente vive no presente. São as nossas crenças limitantes, aquilo que nós aprendemos por pai, mãe, avós, tal. Ah, dessa vida aqui, né? Dessa vida aqui. É a nossa forma pensamento, por exemplo, tudo que fica no seu mental, que dá aquele cansaço mental, que te dá insônia, que você não consegue ter um foco, você fica sem um norte, não consegue, você não consegue, você sabe que você tem que fazer muita coisa, mas você não consegue realizar nada, você fica sem rumo. Aí, são os seus níveis de consciência. Aí, é vida presente. Aí, é o que está mais próximo de você, que está mais próximo do hoje. Interessante. Então, pessoal, a Débora, ela ajuda, né, a coordenar aqui, os atendimentos de apometria, né, junto com o César também, e ela é professora dos cursos de apometria cósmica, aqui na Consciência Cósmica. Então, se você tem interesse, né, de conhecer um pouquinho mais, para fazer o curso, você entra no nosso site, né, que aqui no link, na descrição, tem informações, e você também, além do trabalho que nós temos aqui, de apometria cósmica, é, que, aí tem um valor que a gente pede de contribuição, tá, é bom o pessoal saber, é mínimo, mas ajuda a pagar os custos da casa, aluguel, funcionário, utilizado para isso, tá bom, mas é um valor mínimo. É, mas assim, a Débora também faz atendimento individual, não faz? Sim, faz, a pessoa fala, eu não quero trabalhar no grupo, eu quero, mas terapêutico no caso, né, é terapêutico, aí o que que acontece, eu faço todo o procedimento, tudo que eu tenho de ferramenta com apometria, eu utilizo, eu abro os níveis de, eu faço a limpeza do corpo físico, eu faço o desbloqueio de todos os chakras, eu equilibro todos os corpos sutis do indivíduo, e também abro as faixas de níveis e subníveis, só não faço a captação, porque para eu fazer a captação do nível, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, mas eu faço, eu faço, a gente vai tratando, vai dando os comandos, vai equilibrando e vai encaminhando os níveis de consciência e harmonizando no condomínio da pessoa. Isso no atendimento individual. Isso. Agora, no atendimento em grupo, aí sim precisa de um médio, até para trabalhar a desobsessão, trabalha a desobsessão com apometria, né? Sim, com certeza, trabalha a desobsessão, trabalha a captação dos níveis de consciência, às vezes, a gente fala, a pessoa está com um obsessor, mas às vezes o obsessor é um nível de consciência da própria pessoa. Às vezes a pessoa é obsessor de si mesma, né? Isso. Esse que é o ponto, né? Isso, na maioria das vezes. Às vezes a pessoa chega, ah, eu tenho um obsessor, eu tenho que tratar, fizeram alguma coisa para mim, você vai abrir o campo energético da pessoa, colher as informações, aí você vê que é ressonância com o passado, que precisa ser ajustado, porque se não, se esse não houver esse reajuste, a pessoa fica em desequilíbrio, e aí é quando vem a doença para o corpo físico. Agora, vamos dar uma dica, né? Para o pessoal, como você se livra do obsessor? Não pegar um obsessor. Posso dar uma dica? Você está de boa com a vida, com a sua luz resplandecente, que nem um vagalume, entendeu? Aí o obsessor chega e fala assim, aqui não tem muita chance de atrapalhar, atrapalhar, não gosta da luz. Você faz suas orações, está sempre se sentindo protegido, chama, no meu caso, eu gosto muito do Arcanjo Miguel, mas você tem as suas crenças, não importa, Anjo da Guarda, Jesus, tem muita gente boa aí, que tem no astral, aí você entra em contato com as suas energias, se fortalece. Agora, é claro que todo mundo está suscetível a isso, quando? Uma preocupação, uma tristeza, coisas que acontecem no dia a dia, nós não estamos iluminados ainda, pelo menos eu não. Então, às vezes, quando tem uma baixa, é aí que o obsessor entra, né? Que estava ali esperando. Isso mesmo, quando você está com uma liberação energética muito baixa, quando você está com o seu emocional em desequilíbrio, você fica suscetível a essas energias. Aí eles falam assim, oba! Cheguei, agora é aqui que eu vou ficar. Por isso que nos trabalhos espirituais, pessoal, assim, enfim, a poentria cósmica, ou qualquer tipo de trabalho, depois que você, ou passar com a Débora, enfim, depois que você se alinhou, você tem que manter essa vibração, com uma boa leitura, com uma boa música, porque senão ele te espera na esquina, o obsessor, né? Ele fica lá na esquina te esperando, né? É, uma coisa que a poentria transforma, que é, pra mim, é uma ferramenta maravilhosa, é que justamente a poentria, ela te dá a oportunidade de você autoconhecer, é o autoconhecimento, é você saber que você tem todas as ferramentas pra se curar, que você é o seu próprio curador, certo? Se você mudar o seu padrão de pensamento, o seu padrão de sentimento, e você aprender a desapegar de certas coisas, do pesar, da dor, da mágoa, da angústia, da mentira, se você se desapegar dessas energias, desses pensamentos negativos, você consegue um equilíbrio emocional, pra você conduzir a sua vida, bem mais tranquila, e você vai pro mundo da Disney, né? Isso. Depois você tirar todas essas princesas, né? Isso, como a princesa. Aí você vai como a Elza, né? Livre estão, livre estão, depois é. Isso mesmo. Pode ser mais feliz, né? Como a criança é, de fato. Isso. Ela não guarda tantas coisas dentro dela, né? E a apometria, justamente, ela trata essa criança, essa criança que estava perdida, no nosso inconsciente, carente, precisando de um colinho, é isso que a apometria trata. Esse convite pra você cuidar melhor de si mesmo, né? Se acolher, se dar esse colinho, tá feito, tá bom? Se quiser conhecer mais apometria, estamos aqui, gente. Obrigada, Débora, pela tua participação, pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, que mais uma vez, falar de apometria, pra mim, não. É um prazer imenso. O nosso papo aqui, conversa com consciência cósmica. Eu tô pensando no nome, acho que esse nome é legal, pra playlist, né? Que a gente tá criando aqui. Então, bom, a Débora tá sempre aqui, com a gente, e você, amigo, né? Da internet, eu te vejo em breve. Lembra de curtir, né? Sininho, tudo aí pra estar ligadinho aqui com a gente, tá bom? Então, até a próxima.